Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone. Gente, hoje eu quero falar sobre algo que eu acho que é o mais importante para quem busca resultado, que é sobre a consistência. Gente, eu trabalho, converso, convivo e ouço a história de pessoas, de muitas pessoas, e eu vejo um problema na maioria das pessoas, que é simplesmente a consistência. Consistência é fazer todos os dias aquilo que você combinou. Nada mais, nada menos. Apenas o que você combinou de fazer. Tem até uma história, que eu não vou lembrar de onde, que eu li, mas certamente você conhece, que é a história de um garotinho que todo dia ele passava por uma ponte, e ele ia lá e jogava uma pedrinha, todos os dias. E aí o senhor olha e diz, garoto, o que você está fazendo? Ele diz, não, todos os dias eu me comprometi a passar nessa ponte e jogar uma pedra. E o senhor fala, por que você não joga várias pedras de uma vez? E daí ele diz, porque o que eu quero mesmo é ter o hábito. Ou seja, o hábito de fazer aquilo todos os dias. O que eu mais ouço, tá? São coisas assim. Nossa, eu estou comendo omelete há cinco dias e estou enjoado. A pessoa come pão com manteiga há 30 anos, mas quando ela come omelete há cinco dias ela está enjoada. A pessoa trabalhou com o que ela não gosta por 10 anos, e quando ela come alguma coisa que ela ainda não gosta, ela fica enjoada. Então assim, é muito uma questão de me convém. Ah, isso não me convém, então eu não faço. Só que vamos pensar em algo, qualquer coisa que seja grande, que você consiga rapidamente. Vamos pensar. Se eu quiser comprar uma casa, eu tenho duas escolhas. Ou eu vou juntar muito dinheiro. Hoje em dia acho que menos de 100 mil é difícil comprar uma casa. Vou juntar 100, 200, 300 mil reais. Ou eu vou financiar essa casa, vou dar uma entrada que não vai ser pequena, vou financiar essa casa e vou pagar ela em 3, 4, 5, 10 anos, tá? Então um exemplo. O carro é a mesma coisa. Ou eu vou juntar 20, 30 mil reais, ou eu vou financiar ele em 3, 4, 5 anos. Ter um relacionamento saudável, eu tenho que me dedicar diariamente. Eu não posso combinar com a minha esposa, olha só. A gente vai conversar uma vez por mês, vai ver todos os problemas que a gente vai resolver, e aí durante o mês a gente segue a vida normal. Não, eu realmente preciso que as coisas funcionem nesse sentido. Eu preciso que todos os dias a gente converse e diga, então hoje eu te fiz, eu te ajudei a ser mais feliz hoje ou não. E assim vai. Então é muito importante estar todos os dias. Construir um corpo é a mesma coisa. Não existe aquilo, nossa eu engordei do nada, eu ouço muito isso. Não, eu engordei do nada. Ah tá, tu ganhou 40 quilos assim, acordou, 40 quilos mais pesado. A cama simplesmente afundou, 40 quilos mais. Não, né gente, todos os dias tu tinha um hábito destrutivo. E esse hábito foi engordando. 200 gramas num dia, 200 no outro, no final do mês tu tinha um monte de peso a mais. Então não existe esse do nada. Nada de conquista tá ligado a do nada. É comprovado até que algumas coisas que acontecem do nada, você não consegue manter. Ganhadores da Mega Sena, tem uma pesquisa que mostra que pessoas que ganham um prêmio acima de um milhão de reais, acho que cinco anos depois, elas têm menos do que elas tinham um dia antes de ganhar o prêmio. Então é muito importante, muito complicado pensar sobre isso. Pessoas querem coisas que sejam assim, 30 dias, sabe? Não, em 30 dias posso mudar meu corpo? Não. Em 30 dias eu posso mudar minha renda? Não. Em 30 dias eu posso mudar meu casamento? Não. Em 30 dias eu posso mudar minha saúde? Não. Em 30 dias eu posso mudar o que eu tenho no banco? Não. Não importa se você ganha 150 mil por mês, 30 dias não irão fazer diferença em um longo prazo. Então se tem algo que você tem que correr atrás, é atrás da consistência. É atrás daquilo que você pode fazer todos os dias. Eu sempre ajudo as pessoas a dizer assim, as pessoas me dizem assim, cara, eu vou fazer jejum, vou ficar dois dias de jejum. E no terceiro dia você vai fazer o quê? Ah, daí eu vou comer. Ótimo, aí você vai ganhar o que você perdeu no jejum. Não, não, a minha ideia é fazer jejum toda semana. Ok, né? Tem estilo de vida então, né? Que nem um, sei lá, um padre que faz isso, alguém religioso que faz isso agora. Fazer jejum dois dias pra comer no terceiro, você vai ganhar mais do que você perdeu. Porque é isso que o corpo faz, ele se protege. Não, eu vou juntar dinheiro dois meses e no terceiro eu vou gastar tudo. Pra quê? Daí aquele cara que vive igual um mendigo, né? Dois meses. E no terceiro mês ele quer viver igual um rei. Não dá, ele não se mantém. Então é importante, tá? Que a gente pense na consistência. O que hoje na minha vida que eu tenho, tá? Cinco áreas, como eu sempre falo. Que eu preciso ser mais consistente pra ter mais resultado. Vamos pensar junto. Saúde. Se eu quiser mudar algo na minha saúde, se eu quiser ficar mais forte, se eu quiser ficar mais magro, se eu quiser ficar mais resistente, se eu quiser ficar mais saudável. O que eu tenho que fazer? Cara, eu tenho que praticar atividade todos os dias. Eu tenho que me alimentar bem todos os dias. Por isso que é importante achar um estilo que se adapte a ti. Não é simplesmente fazer a dieta da lua, a dieta do sol, a dieta do planeta. É fazer uma alimentação que se adapte dentro da tua vida. Se eu quero ter mais dinheiro no banco, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que todos os meses economizar X mil pra que eu consiga em 30 anos ter um valor legal. Se eu quero mudar de carreira, eu tenho que fazer uma faculdade de 3, 4, 5, 10 anos. Eu tenho que fazer uma pós, eu tenho que trabalhar 10 anos na empresa. Não é chegar na empresa seguinte e o fulano me coloca lá que eu vou mostrar pra você como é que se faz isso. Não é assim, tá? Então assim, se eu quero mudar meu relacionamento, se eu quero ter o relacionamento, ele vai ser construído em 4, 5 anos. Não é uma coisa de meio ano. Porque eu mais ouço as pessoas assim, ah, porque a gente terminou e eu não conhecia ele. Daí eu vi como que ele era ruim. Na verdade ele era igual, ele não mudou só por tua causa. É que não deu tempo de conhecer ou vocês não prestaram atenção nisso. Então consistência. Anote em algum lugar pra você. Consistência. E corra atrás disso o tempo todo. Consistência. Como que eu posso ser mais consistente? Como que eu posso ser mais consistente com a minha saúde, com a minha carreira, com as minhas finanças, com o meu relacionamento, com a minha espiritualidade. Nada você vai conseguir na vida sem a consistência. E tudo que você consiga na vida que não precise de consistência, desconfie. Porque isso não é duradouro, tá bom? Um grande abraço e eu te vejo nos próximos vídeos. Valeu! E aí E aí Obrigado.